O voto de Cássio Conká é uma aberração, entre outras coisas, o valente Cássio Conká transformou Sérgio Moro numa espécie de réu e disse que ele não estava tendo direito à defesa. Eu nunca ouvi nada mais exótico. Que as novas provas trazidas aos autos muito provavelmente correspondam à verdade dos fatos que ocorreram à época, mas estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. A prova trazida aos autos é ilícita, ilegítima e imprestável e, portanto, impossível de ser aproveitada em sede de habeas corpus. Vamos ser sérios. Vamos tratar as coisas com seriedade. E não se trata de áudios, nem de hackers. Se trata do que está no processo. A argumentação exige, antes de tudo, decência argumentativa. É disso que eu estou falando, porque está nos autos. Não estou falando de coisa de hacker. Mas devo reconhecer que os hackers ajudaram a compreender todo esse fenômeno que lá está. E não tem como mais apagá-lo. Porque, de fato, aquilo que a defesa insinuava aqui, ganhou. Substantia. Esses temas não admitem covardia. Nós estamos vendo. E nós estamos sendo julgados pela história. É preciso ter essa dimensão. Isso aqui não é jogo de esperteza. Os falsos espertos acabam sendo pernos e desmoralizados. Veja, portanto, que não vamos ficar com conversa fiada. Não estamos a falar aqui de prova ilícita. Eu disse de maneira muito clara que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos. E não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações. O meu voto... Faça justiça. O meu voto está calcado nos elementos dos autos. Agora, realmente, me choca. Me choca tudo aquilo que se revela. E a defesa que se faz. Ah, pode haver tido inserções. Pode haver manipulação. Não. Diga-se que não se fez. Que não havia essa proximidade. Que são mentirosas. Eu já disse aqui. Ou o hacker é um ficcionista. Ou nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento. A desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de recisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer... Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol. São pessoas de confiança. São pessoas que nós temos como probas. Alguém o contrataria como advogado, nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma. Nesta data, Moro e os membros do Ministério Público e da PF já poderiam saber de antemão qual seria a estratégia da defesa que Lula usaria no interrogatório, conduzido pelo delegado Luciano Flores de Lima, horas mais tarde. Se alguém disser... Eu gostaria... Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir. Justifiquem isso. Isto faz parte de um devido processo legal. Intercepta a conversa do advogado com o cliente. Em seguida, se faz uma condução coercitiva e leva ele para depor. E já se sabe tudo. Em que país do mundo isso pode ser feito? Qual é o código de processo penal que justifica isso? E eu voto no sentido, portanto, de conceder a ordem de hábeis com uma diferença em relação ao voto de Vossa Excelência, o Presidente e do Ministro Ricardo Lewandowski. É que ao final do voto neste hábeis, Vossas Excelências tinham determinada condenação do juiz processante ao pagamento de custos processuais. Neste caso, eu não acompanho nesta parte. Não sejam assessores. Neste caso, você pode. Não pensar no direito à palavra, nem maspesor disso.